Esses dois delegados participaram de uma operação denominada de Mandacaru. Aí estão os dois e o resultado desta operação é que a polícia prendeu e apreendeu, ou seja, porque tinha droga na jogada. Delegado Matheus Zanatta, a polícia já vinha estudando ali a Mandacaru? Isso mesmo, a delegacia entorpecente, juntamente com todos os delegados lotados aqui nessa especializada, já vinham fazendo uma investigação de seis meses em cima desse pessoal que foi preso. A primeira fase dela ocorreu sexta-feira, onde foram presas duas pessoas, que foram o Aloysio e o Carlos. O Aloysio era proprietário de 32 quilos de crack, que foi apreendido sexta-feira, e o Carlos era a pessoa que guardava o entorpecente, enterrava o entorpecente de pequena quantidade. A segunda fase da operação foi feita hoje na Vila Mandacaru. Pois o Rafael Peru, já conhecido da polícia, pegava o entorpecente do Aloysio e repassava para toda a Vila Mandacaru. No entanto, existia duas pessoas específicas que pegavam esse entorpecente do Rafael Peru, que era a Fabrícia e o Igor. A Fabrícia e o Igor eram responsáveis por fazer a pena, fazer a venda para o consumidor final. Também foram presos hoje na operação. Além disso, existia uma outra pessoa, outra mulher chamada Jaciane, que tinha um vínculo muito forte com o Rafael Peru. Também foi presa. A Jaciane foi presa o ano passado pela delegacia do entorpecente na operação Livramento. E a Jaciane era responsável por fazer a distribuição de crack na cidade de José de Freitas. Mas, dando prosseguimento às diligências de entrada em cada residência do Projeto Vila Mandacaru, conseguimos identificar mais um indivíduo nocivo à sociedade. Seria o Alain Francisco da Silva. Este jovem já foi preso em 2015 por receptação de produtos roubados. Em 2016, agora, em janeiro, ele foi preso por uma tentativa de latrocínio em frente ao Atlantic City Club e foi solto no TAC com oito dias. Então, a DEP conseguiu apreendê-lo com 31 gramas de crack. Lembrando que cada grama de crack representa três pedrinhos de crack. Então, você vê, dá quase 100 peras de crack na mão desse indivíduo que estava na companhia de um menor de idade. Eu estava comandando esta operação e, de repente, recebemos uma denúncia anônima. Que lá na zona norte tinha uma jovem que estava no tráfico de droga. E eu peguei duas equipes, minha, e chamei a Rony e fomos até lá. E lá, olha aqui, olha aqui, crack, cocaína e essas baterias que estavam aí, todas elas iam colocar na vagina para adentrar aonde? Num presídio, na Emão Guido, para deixar com seus companheiros que estão presos lá, tanto a droga como as baterias para eles usarem os celulares. A operação Mandacaru, várias pessoas presas. De repente, a polícia fazendo um trabalho e encontra uma jovem com droga já se preparando para deixar no presídio. na lente, e estou na tela da Poderosa TV Antena. Tchau!